Olá pessoal da TV do Rio Claro, eu estou aqui agora com a Miriam Albino, ela é uma das regentes da Almadric. Eu quero te perguntar, Miriam, como foi o critério para vocês escolherem os hinos da regional este ano? Foi bem, a gente sempre pensa em fazer de acordo com o tema, mas já tinha alguns hinos já com o tema do nosso trabalho dessa regional 1. Então eu peguei o foco de um renovo para a mocidade, coloquei um hino que fala novo dia, novo tempo que a mocidade está precisando. E eu achei os hinos, as escolhas foram muito boas, Deus recebeu, esse é o intuito da gente, escolher louvores que Deus venha receber. É isso que a gente está ali buscando, a gente ora antes de escolher alguns louvores, a maioria, todos os louvores, quer dizer. Então a gente ora, a gente pede direção a Deus, porque a gente quer louvar e sentir que Deus recebeu o nosso louvor. E é muito bom, é muito bom fazer a obra de Deus, é muito bom louvar a Ele, sentir que Ele está ali com a gente, que Ele está, como se diz, está no nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente acha que esse louvor não vai sair, mas sai debaixo de oração. Então a parte do louvor é difícil, porque o inimigo luta muito, muito mesmo. Mas quando a gente louva, que a gente sente que subiu no trono as narinas de Deus, como um cheiro suave, a gente sai em paz, a gente sai agradecendo a Deus. É isso aí, realmente os louvores desse ano foram muito abençoados. E para você que não esteve presente aqui na nossa regional, os louvores, os vídeos vão estar sempre disponíveis aqui no nosso canal e também através das páginas da Almadric, pelas lives que foram feitas do curso. Então essa cobertura completa você pode acompanhar sempre aqui na TV Rio Claro. Muito obrigado Miriam pela sua participação e a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau.